FNTL se participa em evento internacional C-Games, que é o financeiro RASIC. Durante Laurentino Guterres, Federação Natação Timor-Leste, lá também a lista oficial do C-DTL, mas a Federação Natação se participa em eventos C-Games, que é o financeiro RASIC. Oficialmente, o comito olympico informe, Então, a gente tem que fazer uma lista, então, o CDTL ou o Comitê Olímpico não inclui a nossa saúde. Então, a gente tem que fazer uma saúde, a gente tem que fazer uma saúde, então, a gente tem que fazer um atleta barat. Então, a gente tem que fazer um atleta barat. A gente tem que fazer um atleta barat que ainda tem que participar do campeonato mundial de Austrália, de Melbourne. Agora, a gente tem que fazer um atleta para preparar a minha filha de Austrália, de Melbourne, de Austrália. Então, a gente tem que fazer uma ajuda para a minha filha de Austrália. Então, a gente tem que fazer uma preocupação, presidente da Confederação do Esporte Timor-Leste, Macari Floriano Sansa Sactuir, a Confederação do Esporte Timor-Leste, a sua competência para a idade, também para o sane governo. A Confederação do Esporte Timor-Leste apresenta uma modalidade, mas a sua capacidade para competir com a SIGEM-Cambura 2023. Acabou a competência do governo para decidir a modalidade, mas se ele vai. E o governo decide que é a modalidade de UALU, mas se ele vai. A modalidade de UALU é uma modalidade de UALU, mas a modalidade de UALU é uma modalidade de natação, de UALU. Mas há uma limitação para o governo, o orçamento de UALU, então o governo decide que é o Comitê Olímpico, a nova Federação do Esporte Timor-Leste, se a carga da Federação do Esporte Timor-Leste é disponível financeiro, que a SIGEM-Cambura utiliza, então o governo é para participar. Mas há uma modalidade de UALU, mas há uma modalidade de UALU, mas há uma modalidade de UALU. E a Confederação do Esporte Timor-Leste, há uma competência de UALU. Também o governo não há uma modalidade de UALU, mas há uma modalidade de UALU. Mas há uma modalidade de UALU foi em Sefe Missão, depois do encontro com a Comissão Organizada de Cambodê, decidiu que a Federação da Cátria se você não fez fazer uma modalidade de UALU é uma modalidade de UALU. Agora, a Federação da Cátria tem que ser uma modalidade de UALU e a saúde de UALU. Então, confirma a Federação da Cátria que estava mudando pra madeira. Então, agora, a gente vai fazer isso aqui e vai fazer a preparação para a competição no campo de 2023. David Gonçalves, GMN